O que você tem pensado sobre a escala? Então vamos lá, para essa aula, como eu disse, é importante que você saiba o que é uma escala, o que é uma escala maior e o que é uma escala menor natural, então se você tem alguma dúvida sobre esse conteúdo, assista a nossa aula sobre esse tema, porque vale a pena. Também é muito importante que você faça uma ideia do que significa um campo harmônico, eu vou falar brevemente de todos esses assuntos que eu estou falando que você tem que ter como pré-requisito, mas como eu disse, vai ser brevemente, é legal que você assista as aulas referentes a esses temas. Quando a gente falou sobre escala maior, escala menor natural, eu falei, entenda a escala como uma forma, como um padrão, então eu falei, extraia a forma que você tem daqui até aqui, então você vai lá e, daqui para cá eu tenho um tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Isso é a forma da minha escala maior. Se eu aplicar essa forma a partir de qualquer nota do meu instrumento, qualquer instrumento, eu vou ter aquela escala maior. Por exemplo, se eu aplicar essa forma a partir de um ré, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Maravilha, a escala é de ré maior. Da mesma forma, eu disse que a escala menor tem essa forma aqui, de lá a lá, então você tem tom, semitom, tom, tom, semitom, tom, tom, tom. Se você aplicar essa sequência de tons e semitons a partir de qualquer nota, você vai ter uma escala menor natural. Então, por exemplo, a partir de um mi, tom, semitom, tom, tom, semitom, tom, tom, mi menor natural. Legal. Recapitulamos o que é a escala maior e o que é a escala menor natural. O que é um campo harmônico, vê aí se você lembra, é o conjunto de acordes que você consegue fazer com as notas de uma escala. Pega a dó maior para ficar bem fácil de visualizar. Primeiro acorde, segundo acorde, terceiro acorde e assim por diante. Isso daqui é a menor natural que a gente usou, inclusive, a forma dela, de lá a lá. Repara nessa musiquinha aqui. Legal, né? Terminou, deu aquela sensação de repouso quando chegou no lá, mas você talvez tenha notado que eu usei isso daqui. Você falou, meu, não tinha essas notas aqui em lá menor natural? De fato, não tinha, não tem. Essa nota é o sétimo grau da minha escala menor natural elevado. Pronto. Isso é a escala menor harmônica. É uma escala menor natural, só que em vez do sétimo grau, ela tem o sétimo grau elevado. Repare, nesse caso foi sustenido, mas ele é elevado. Se ele fosse bemol e fosse elevado, ele viraria natural. A gente já vai ver uns exemplos. A escala de mi menor, que a gente acabou de falar dela. Natural. Como é que ela ficaria harmônica? Quatro, cinco, seis, sete. O sétimo grau já não é um ré, é um ré sustenido. Isso daqui é mi menor harmônica. Quais as implicações disso para a armadura de clave? Nenhuma. A armadura de clave segue igual. Mi menor. Isso daqui é menor natural. Tem um acidente na armadura de clave. Fá sustenido. E a harmônica? Mesma coisa. Esse ré sustenido vai aparecer ao longo da música. Nem todos os rés dessa música serão sustenidos, mas alguns serão. Isso que é o legal do modo menor. E é por isso também que, de forma geral, ele é muito mais rico do que o maior em termos harmônicos. Você tem mais notas com as quais lidar. Você consegue criar mais acordes quando você está no campo harmônico menor. Agora, por que essa escala existe? De onde veio essa alteração? Pensa comigo. Isso é uma escala menor natural. Vou fazer em dó para ficar fácil de você observar. Eu disse em algumas aulas que o sistema tonal depende fortemente da criação de tensão e relaxamento. Na verdade, isso é o sistema tonal. Não é que ele dependa disso. O sistema tonal é como se fosse uma gramática que rege essa linguagem, entre aspas, que é a música. E essa tensão existe, sobretudo, no quinto grau do campo harmônico maior. Lembre-se, campo harmônico, três, quatro, cinco. Porque esse quinto grau normalmente vem acompanhado da sétima. E aqui, entre a terça e a sétima do acorde, eu tenho um trítono. Um, dois, três tons. Esse trítono, que pode aparecer aqui, por exemplo, ele é resolvido. No campo harmônico menor, isso deve funcionar também. Funciona. Se eu não tivesse isso, esse si natural, eu teria isso daqui. É bem diferente. Ah, achei bonito. De fato, é bonito. Mas isso daqui... É muito mais tenso. Então é por isso que existe essa alteração. Para que o quinto acorde do meu campo harmônico seja um acorde maior. E que aí, quando eu coloco a sétima nele, que essa sétima crie um trítono com a terça. E que então eu tenha isso daqui. Você não sabe se isso daqui vai para o maior ou menor. Das duas formas, vai resolver. Essa pergunta vai ser respondida no modo menor ou no modo maior também. Então, se é para eu te dizer, como se forma uma escala harmônica é dez segundos, né? Pega natural, eleva o sétimo grau. Não muda nada na armadura. Pronto. É isso que você precisa saber do ponto de vista mais formal, mais teórico, livrinho de teoria. Agora, por que que isso existe? Essa que é uma boa pergunta de você fazer. Ela existe para que o meu quinto grau, para que o acorde formado sobre o quinto grau da minha escala, seja um acorde maior. E que aí, quando eu colocar a sétima nele, pá! Vira realmente um acorde dominante que pede uma tônica. Para finalizar aqui, uma ou duas músicas para a gente ver como é que essa escala é usada na prática. Então, pensa na escala de sol menor. Si bemol e mi bemol na armadura. Na harmônica, o que vai mudar é que ao longo da música, às vezes, o sétimo grau vai aparecer elevado. Ou seja, em vez de fá, vai aparecer um fá sustenido. Vou fazer os acordes todos fechadinhos aqui, sem abertura, sem encadear nada, para ficar fácil de você visualizar aí no teclado acima. Então, Billie Eilish, Bury a Friend. Olha que interessante. Sol menor. Dó menor. Tudo dentro da escala. Menor natural. Por hora, nada de novo. Agora. É um 5 que me leva para o 1. É muito mais dramático. É uma resolução muito mais taxativa, muito mais assertiva. Olha esse outro exemplo aqui. Musicão, do Geraldo Azevedo. Bicho de sete cabeças. Se você não conhece, aproveita que você está no YouTube. Dá uma conferida aí. Você está em Si menor. Escala menor natural. Bonitinho aqui. Agora. Isso daqui é a forma harmônica dela. O meu Lá já não é um Lá. É um Lá sustenido. Lembrando, isso não entra na armadura. Si menor. Mi menor. Lá maior. Ré maior. Mi menor de novo. Diminuto. Depois a gente fala disso. Cheguei. Cheguei. Ele usa a escala inteira aqui. Só que de Dó a Dó. Fica super dramático. Super bonito isso daqui. Porque o Lá sustenido permite que eu forme sobre o quinto grau da minha escala um acorde maior. Eu tenho, então, já não tenho Fá sustenido menor. Que seria. Eu tenho. Que é muito mais dramático. Um acorde muito mais tenso aqui. Pede muito essa resolução aqui. Essas foram as escalas menores harmônicas. É igualzinho a uma escala menor natural, só que com o sétimo grau elevado. Isso vai gerar uma grande diferença, na verdade, que é, quando eu construo o meu acorde sobre o quinto grau da escala, esse vai ser um acorde realmente dominante. Um acorde maior com sétima menor. Por hoje é só.